Eu vou fazendo umas duas vezes por semana, eu vou contando pra vocês, porque é muita coisa. E aí eu vou falando como foi, o que eu senti, como aconteceu, o porquê que eu resolvi procurar, né? Então hoje eu vou começar falando pra vocês o porquê que eu fiquei assustada e que eu resolvi procurar um médico pra fazer a colonoscopia. Bom, eu sempre treinei, vocês sabem, eu tava com uma vida super saudável, né? E eu comecei a ter muito cansaço na academia, eu não tinha mais disposição, eu não conseguia mais treinar, né? E apareceram duas ínguas do meu lado esquerdo, duas ínguas aqui na parte guia. Aí então eu, claro, dei um Google, né? Todo mundo faz isso pra saber que a íngua, claro, a gente já sabe que a íngua é de alguma inflamação no seu organismo. Mas a íngua tem que durar no máximo um mês. E a minha, eu me lembro que foi antes do aniversário da Isha, foi praticamente bem antes. E ela já tava há dois meses em mim e tava começando a doer muito, eu não tava conseguindo nem trabalhar mais, eu fazia fotos com muita dor. Não conseguia colocar assalto e aquilo foi piorando. E aí eu procurei minha ginecologista, fiz todos os exames, mamografia, transvaginal, fiz todos os exames que vocês podem imaginar e não deu nada. Fiz o Papa Nicolau, não deu nada. Aí eu fui procurar proctologista, né? Eu nunca tinha ido numa proctologista, nem nunca tinham me dito, nenhum médico me disse você tem que procurar um proctologista a partir de tal idade, que hoje é a partir dos 45 anos. O que eu fiz, eu fui procurar. Quando eu procurei a proctologia, pediu vários exames e ela fez também a exame do toque. E aí imediatamente ela olhou pra mim e falou assim, eu quero que você faça amanhã a colonoscopia. Quando ela disse, eu quero que você faça amanhã a colonoscopia, aquilo me gelou. Tipo, eu sentia que alguma coisa tava errada, porque eu sentia, o meu corpo me falava isso. Ele me mostrava que eu tava muito cansada, aquela íngua doía, eu sentia dor pra ir no banheiro. Então assim, tudo isso foi indo, sabe? E eu fiquei muito assustada, eu comecei a procurar o exame o mais rápido possível pra poder fazer. E aí eu consegui fazer o exame. E é aquela tortura, né gente, de ficar esperando, né? Aí eu... Esse exame eu conseguia ver pela internet, fiquei esperando quando eu li o exame na internet. Aí tava lá escrito, carcinoma. Aí, gente... Foi muito difícil. Amanhã eu falo aqui pra vocês como foi o exame, tá? Da colonoscopia, como funcionou. Quanto tempo demorou pra sair o resultado, né? E depois também vou falar pra vocês que eu ainda tenho aqui, ó. O fotocard, que todo mundo sabe. Que eles cortaram aqui em mim e eu tenho uma válvulazinha aqui dentro que eu ainda não posso tirar, né? Geralmente os médicos tiram depois de um ano. Enfim. Foi aonde eu tomei as quimioterapias, foram por aqui. Eu vou explicar pra vocês tudo com calma. Mas um pouquinho de cada vez, senão vou atrapalhar a cabeça de vocês e a minha também. Porque é muita coisa que eu tenho pra compartilhar e pra poder tentar ajudar muitas pessoas que estão passando por isso, né? E trazer algum conforto, uma palavra amiga, um jeito de como que eu consegui passar por isso, né? E ainda tô passando, tô indo. Tchau. Tchau.